Fala pessoal do Youtube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo Esse vídeo é um pouco diferente, eu costumo fazer, pelo menos eu costumava né, eu vou voltar a fazer agora Eu costumava fazer pelo menos uma vez a um mês, só que eu acho que eu vou começar a fazer uma vez a cada duas semanas É um vídeo mais tipo, eu e você aqui ó, a gente conversando, trocando uma ideia E pra isso, vocês me mandaram perguntas lá no meu Instagram, pra quem não sabe, meu Instagram é lorenzofranco10 Vocês me mandaram algumas perguntas por lá, eu selecionei as 5 melhores e eu vou responder aqui nesse vídeo pra vocês Então, essa é uma forma da gente conversar, vocês me mandam pergunta e eu respondo, e é isso aí A primeira pergunta foi da Marcela, ela falou, por que devemos sonhar sem ter condições financeiras de realizar? Então, por que devemos sonhar sem ter, tipo, dinheiro pra poder fazer aquilo que a gente sonhou? Primeiro, porque sonhar não custa nada, você não precisa ter dinheiro pra sonhar Você pode sonhar em ter uma bola de futebol ou sonhar em ser um astronauta Os dois não te custaram nada, você sonhou somente Então, por que não sonhar com algo grande? Por que a gente sonha com coisas pequenas? Por que a gente pega e fala, ah, eu quero ser só mais um empregado Por que você não sonha em ter a sua própria empresa, em sei lá, tá ligado? Tipo, por que você não sonha em ser o melhor jogador de futebol ao invés de ser só um jogador de futebol ali da sua cidade? Porque sonhar não tem custo, você pode sonhar o quanto você quiser E aquele sonho sempre pode se tornar realidade Só depende da forma que você executa ele Transforma o sonho em meta e blá, 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 blá Não vou passar aqui um passo a passo de como realizar seu sonho Mas não custa nada sonhar Independente se você tem condição financeira pra isso ou não O sonho não custa nada Então sonha grande Pra que sonhar pequeno? Sonha grande Coloque os seus maiores sonhos na frente Anota no papel e olha pra ele todo dia e fala Eu vou pegar você amanhã, fi Amanhã eu te pego A Ana Lia Lima perguntou Pensa em futuramente morar no Brasil? Caraca, essa pergunta é um pouco difícil Eu já pensei em morar no Brasil Mas, sei lá, tipo Dá aquela vontade e depois passa E depois dá de novo e passa Porque a questão nem é tipo um imposto e tal O maior problema do Brasil hoje é a questão da segurança Eu fui pro Brasil, fiquei dois meses E eu quase não usava meu celular fora de casa E tipo, o meu Apple Watch eu levei ele Mas eu nem levei o carregador Então eu só usei durante a viagem Quando eu cheguei lá eu deixei o resto da minha viagem na bolsa Então, tipo É só essa questão da segurança que me mata, tá ligado? Eu sinto vontade de ir pro Brasil Eu sinto vontade de morar no Brasil Eu amo o Brasil Só que a segurança do Brasil é É muito, muito, muito morta E outros aspectos também, lógico Como a educação Como aqui as coisas são mais baratas É, a facilidade de arrumar emprego E tudo isso Mas a segurança eu acho que é o primordial Que não me faz voltar pro Brasil agora Mas não sei se num futuro, sei lá Daqui a 4 anos, 5 anos Quem sabe Pode ser que sim, pode ser que não Quem sabe Marcela DC Faria perguntou Por que não deixa seu cabelo crescer novamente? Eu quero saber vocês O que vocês acham? Eu vou deixar uma... Ó, essa aqui Esse aqui era meu cabelo antigamente Dessa forma Era grande Meu Deus Vim até aqui no ombro E ela tá querendo saber Se eu vou deixar Ficar desse tamanho de novo O que vocês acham? Eu deveria deixar ficar grande? Eu não tenho vontade Por quê? Porque o cabelo grande Dá muito trabalho Tem que lavar duas vezes por dia Tem que passar os produtos certos Tem que deixar macio Tem que fazer os bagulhos muito chatos Muito chatos E eu não tenho tempo mais pra isso Então eu prefiro deixar o cabelo curto assim Do jeito que está Mas o que vocês acham? Eu deveria Ou não Deixar o cabelo crescer? Comenta aí embaixo pra eu poder saber Flávia Rodrigues mandou Três coisas que você tem vontade de fazer E ainda não fez Mano Essas paradas de tipo Ah O que você tem O que você sonha em fazer E ainda não fez É muito coisa de filme Teve um filme Eu lembro que eu assisti Caraca Eu não vou lembrar o nome Calma aí Espera aí Mãe Mãe Tem ninguém em casa? Eu ia comparar com o filme Esqueci o nome do filme Tive que perguntar pra minha mãe O nome é Calma que eu esqueci de novo É Um amor para recordar Nesse filme Tipo A menina tem câncer Eu acho que é câncer E aí O cara Ele começa a fazer todos os desejos dela Tipo Tem uma lista de desejo Aí ele começa a fazer todos os desejos dela Antes que ela morra Antes que ela morra Exatamente O filme é muito irado Então se você nunca assistiu Assista Mas voltando à pergunta As três coisas que eu desejo fazer Que eu tenho vontade de fazer E eu ainda não fiz Uma delas é ir pra Califórnia Sei lá É meu sonho Tipo Quero ir pra Califórnia Sei lá Porque é meu sonho Eu amo tecnologia Lá que fica o Vale do Silício As maiores empresas de tecnologia Então a primeira É ir pra Califórnia A segunda poderia ser Conhecer Grécia Eu acho muito lindo lá Tipo Tudo Acho lindo 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 E a terceira Deixa eu ver Sem ser coisa de lugar Lorenzo Vamos pensar em alguma coisa Que faça Uma ação Pular de paraquedas? Não Pular de paraquedas É muito perigoso O que eu quero fazer, mano? Cara Eu nunca penso nessas coisas Tem uma lista De três coisas Que você quer fazer na vida Eu nunca pensei nisso, mano Sei lá Coisas que devemos fazer Antes de morrer Ó O primeiro aqui já é bom, hein Ver uma aurora boreal Caraca Eu acho que esse aí já É uma aurora boreal Seria Seria demais Passear em um balão Nossa Muito bom Muito bom Muito bom Apreciar a vista do Grand Canyon Nadar com botos cor-de-rosa Acabou Aqui já foi quatro Mais um Morar num país de cultura não ocidental Não Não sei não Conhecer os sete continentes Acabou 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 Não preciso de mais nada Já falei uns cinco aí Finge que eu já sabia Finge que são meus sonhos Minhas vontades E a Aniel Leite perguntou Um sonho Eu acho que o meu maior sonho É poder dar uma condição de vida boa Para os meus pais Depois que eles se aposentarem Eu tenho alguma Não sei Não sei o que eu teria Mas eu quero dar uma condição de vida boa Para eles Tipo Minha mãe sonha em ter aquele carro Eu falo Mãe Compre o carro Eu posso comprar para você Pode ter esse carro Meu pai quer essa casa Pai Toma essa casa Tipo O meu sonho É poder dar o que os meus pais quiserem Porque eles sempre me deram Tudo o que eu quis Sabe Sempre me apoiaram Me ajudaram Tipo Não que era Não que seja assim Tipo Ah pai Eu quero isso E ele me dá isso Mas Ele sempre falava Lorenzo Você realmente precisa? Toma então Se você não precisa Não precisa Não vou te dar Mas ele sempre Sabe Sempre fazia Aquilo De acordo com a minha vontade Pai Eu estou precisando de um computador Para poder estudar isso Toma Lorenzo Um computador E vai programar Então tipo Eles sempre me apoiaram E sempre me deram Aquilo que eu precisava Então Sei lá É uma gratidão Que eu tenho no meu coração O meu sonho É poder dar para eles O que eles quiserem Depois que eles se aposentarem Mas é isso aí O vídeo Responde 5 perguntas Esse momento aqui Mais eu e você Eu espero que você tenha gostado De verdade Se você gostou Deixa o like aí embaixo Se você acha que eu deveria Gravar mais vídeos Como esse Também comenta aí E me segue lá no Instagram Porque é pelo Instagram Que eu faço essas enquetes Pelo Instagram Que eu pergunto essas coisas Então se você me seguir no Instagram A gente vai ó Se aproximar muito mais Fechou? É isso aí Um beijo no seu coração Um abraço E eu vejo você No meu próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau